Fala, galera! Beleza? Professor Telmo na área, resolvendo a prova do Enem Reaplicação PPL. Vamos ver aqui, galera, uma questão muito bacana que fala de potência hidrelétrica. Poxa, já faz tempo em que o Enem não cobra uma questão como essa, hein? Já tem uns três ou quatro anos que não cai uma questão envolvendo potência hidrelétrica. Então, galera, vem comigo, vamos nessa? Olha só, um agricultor deseja utilizar um motor para bombear água. Rô da água é um quilograma por litro. Isso aqui é a densidade, tá? De um rio até o reservatório, onde existe um desnível de 30 metros de altura entre o rio e o reservatório. Como é representado na figura? Ele necessita de uma vazão constante de 3.600 litros de água por hora. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando a situação apresentada e desprezando os efeitos de perda mecânica e elétrica, qual deve ser a potência mínima do motor para realizar a operação? Vamos deduzir a fórmula aqui. Nós temos aqui a energia potencial gravitacional. Basta você ter uma altura e você tem essa energia. Nós temos a massa G vezes H, ok? Se eu quero a potência, eu vou dividir a energia pelo tempo, certo? Potência é a energia dividida pelo tempo. Nesse caso, como tem uma altura aqui, vai ser a energia potencial gravitacional. Então, gente, lembre-se que vamos envolver aqui também a densidade. Densidade vezes volume é igual a massa. Então, pessoal, no lugar aqui da massa, está vendo aqui? Massa vezes G vezes H, eu vou colocar densidade vezes volume, ok? E olha só, nós temos aqui densidade vezes volume vezes G vezes H. E aqui embaixo nós temos o tempo. Se eu pegar esse volume e dividir pelo tempo, está vendo aqui? Porque eu tenho uma coisa chamada vazão, ok? E a gente representa essa vazão por Z. Então, a potência é igual a densidade vezes a vazão vezes G vezes H. Essa é a fórmula que você usa para a potência hidrelétrica, entendeu? Toda vez que tiver o quê? Uma altura, uma cachoeira, um desvio, assim, você pode usar para calcular a potência de uma hidrelétrica ou, nesse caso aqui, de um motor. Certo, gente? Beleza! Então, já fizemos aqui a forma, já sabemos qual é a forma que vamos usar e vamos fazer o exercício, certo? Olha só. Exercício não, né? A questão do Enem, né? Então, galera, nós temos a vazão, nós temos a fórmula aqui. Vamos substituir os valores? No lugar da densidade, a densidade aqui ele chamou de Rho, hein, gente? Mas aqui eu estou chamando de D, é a mesma coisa, tá? A densidade aqui é 1 kg por litro, certo? Então, você vem aqui, kg por litro. A vazão, ele diz que é 3.600 litros por hora. Então, 3.600 litros barra por hora. Então, você bota aqui a divisão, tá? É a quantidade aqui. O G é 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura, ele falou aqui que é uma altura de 30 metros, né? Bom, gente, está aqui, ó. Como que calcula? Olha só, vocês reparem que eu deixei as unidades para mostrar para vocês quando você bater o olho e visualizar. Nós temos aqui kg por litro. Aqui temos litro também, tá? Beleza. Mas aqui está em hora. Aqui, desse outro lado, olha só, metro por segundo ao quadrado. E aqui está em metro. O que está aqui? Nós temos segundo, o tempo dado em segundo aqui. E aqui tem o tempo dado em hora, gente. Não dá. Tem que estar no SI, gente. Então, eu tenho que transformar essa hora aqui, certo? Em segundos. Uma hora tem quantos segundos, gente? 60 vezes 60, né? 60 vezes 60 é 3.600. Não é isso? Então, você vai botar aqui 3.600 segundos. Agora sim. Agora você faz a conta, certo? Então, tome cuidado com isso, certo? Olha só como fica mais fácil. Esse 3.600 corta com esse daqui. Esse litro, corta com esse litro aqui, ok? E olha só que vamos sobrar aqui. 1 vezes aqui vai ficar 1, né? Vai dar 1, vai ficar 10 vezes 30. 10 vezes 30 dá quanto, gente? 10 vezes 30 dá 300, 300 watts. Aí você vem aqui nas alternativas. Opa, está em notação científica. Beleza. Bota em notação científica aqui também. Anda 1, 2. 2 casos. Bota a vírgula aqui. Fica 10 elevado o quê? Ao quadrado. Então, a potência aqui é 3 vezes 10 elevado ao quadrado watts. Essa é a potência da hidrelétrica. Resposta, letra C. Questão boa, né? Muito tempo, gente. Tem um tempo que essa questão envolvendo potência hidrelétrica não cai. Nossa, foi em 2016. 2017, eu acho. Poxa, tem um tempão mesmo que não aparece. Ou 2015. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!